Esse é o DJ Samy, o moleque é foda Que é foda Que é foda Que é foda Eu vou te pegar, bolado, pó de canto vagamar Eu vou te pegar, bolado, pó de canto vagamar E a bandinha tua pai, hoje eu vou te gatucar E a bandinha tua pai, hoje eu vou te gatucar E a bundinha do pai, eu soube de cintas meca A CIDADE NO BRASIL